Uma curiosidade minha, eu estou há muitos anos fora do treino de Karatê, né? Eu treinei bem intenso o Karatê até os meus 18 anos, aí de lá pra cá eu fui participando de outras artes marciais, outras modalidades. Mas na minha época, isso nos 2002, 2004, nós víamos a parte de defesa pessoal com lâminas muito restritas ainda. Como é que acontece hoje no Karatê? Ainda está muito restrita essa parte de defesa pessoal? Vou te falar, Wesley, não tem. Muito pouca gente sabe. Quem sabe vem do kobudô. O kobudô é uma vertente, podemos dizer assim, que é um diretório do Karatê que trata do uso de armas. As pessoas se enganam, né? Porque tem todo um equívoco linguístico na tradução do material que chegou no Brasil. Então, por exemplo, Karatê-do, a tradução simples, a tradução livre, é caminho das mãos vazias. E as pessoas acreditam que isso é em analogia a não ter armas no Karatê, mas não é nada disso, né? O Karatê original era um outro ideograma que tem a mesma fonética. Você fala Karatê também, mas o sentido é outro. O sentido do primeiro Karatê era Karatê é China e Tê é punho. Então, Karatê Jutsu era a técnica do punho chinês, em alusão ao Kung Fu, que era muito utilizado para o desenvolvimento da técnica. Quando essa técnica viajou para o Japão, para o Japão por quê? Karatê foi desenvolvido em Okinawa. Okinawa chamava Ryukyu e era um reino independente, não tinha nada a ver com o Japão. E tinha relação comercial com a China. Então, o dialeto, o Chinade, que é o que se falava em Ryukyu, é muito parecido com o chinês. E japonês, historicamente, odeia chinês. Eles tiveram uma guerra de 100 anos de duração, então eles têm uma relação muito ruim. Quando o Japão dominou militarmente Ryukyu, Okinawa, porque estava no mar territorial do Japão, Okinawa passou a ser do Japão. E aí, o Karatê virou uma arte japonesa, mas o Karatê era de Okinawa, era independente. Virou. Quando foi para dentro do Japão, o que aconteceu? Técnica do punho chinês dentro do Japão esquece, não vai acontecer. O que o Mestre Funakoshi fez? Inteligente pra caramba, letrado. Ele encontrou o ideograma com a mesma fonética, mas com um significado diferente. Fez a analogia, colocou o do, que é o caminho, que é o taoísmo. E essa filosofia taoísta propõe uma vida livre de vaidade, desejo, cobiça, que você se desapegue de tudo. Por isso as mãos vazias. Você não carrega nada. Então, é o caminho das mãos vazias, em analogia ao espírito livre e desapegado, e não à arma. Porque existia um diretório dentro do Karatê, que era o kobudô, que usava os utensílios da agricultura, como a foice. O nuchaco, ele era feito pra bater arroz, pra bater a semente do arroz. E o pessoal começou a usar como arma, treinar como arma. Eles usavam aquilo pra bater o broto do arroz lá e soltar, né? Então, quer dizer, e várias coisas, bastão, um monte de coisa que tinha ali no dia a dia da fazenda, foi transformada em arma e o Karatê usava o kobudô. Então, as pessoas que hoje usam, trabalham com essa parte de desarmar, de defesa pessoal contra a lâmina, é todo mundo que fez algum... ou treinou o Krav Maga, ou treinou alguma outra coisa, ou tem essa... Tá ferrado. É, pois é. Aí você vê muita coisa ali, é bem difícil de ser utilizada, entendeu? É bem complicado mesmo. Eu não sei se o senhor tem esse mesmo pensamento quando vê essas técnicas. Não passa na cabeça do senhor assim? Gente, por que não testa? Por que não testa pra ver se tem chance de dar certo? Porque pega um airsoft, faz um teste, pede pro cara tentar dar um tiro na sua cara de airsoft, põe um óculos de proteção pra não deixar cego, mas uma bolinha de airsoft no máximo vai fazer um furinho, vai sandrar. Aí você vai aprender na base da dor, né? Vai ter um aprendizado emocional aí, baseado na dor, que não deu certo. Você vai se adaptar. Eu vejo essas coisas de fato. E mesmo assim, né, Wesley? Mesmo assim, o cara já tá avisado. É muito mais cômodo, né? Ele sabe que não vai morrer. Quer dizer, é complicado, né, cara? Você sabe uma outra coisa que me incomodava muito, cara? Que me incomodava muito lá nas aulas de Krav Maga? Os caras falavam assim, ó, você tira aqui, tá, tá, dá dois, três socos. Tá, eu falei, mas olha só, irmão, a mão do cidadão, do seu aluno, aí tá toda errada. Se ele der um soco assim, ele vai quebrar a mão. Porque mão quebra. Nego não entende isso. Ó, se tu olhar minha mão aqui, ó, eu tenho mais de dez fraturas na mão, cara. E olha que eu sei dar soco. Aí você vai ensinar um cara que não sabe dar soco a dar um soco na calota craniana do cidadão, porque muita gente o cara vai... Aí você bate aqui assim no frontal, foi, bicho, tá maluco, cara? Eu dou a testa pra você bater aí, que vai quebrar a mão e não vai me fazer nada. Então, quer dizer, essas coisas que eu falo assim, cara, tecnicamente, era muito fraco, era muito frágil. O cara ensinar você a se defender e dar um chute sem te ensinar a técnica do chute, é complicado, né, meu irmão? Como é que o cara vai chutar? Nego ficar anos treinando chute mesmo assim, ainda erra. Imagina o cara que não treina chute, você vai ensinar ele a dar um chute no cara pra se defender? Eu falava, cara, é muita loucura, né, Bruno? É um sistema frágil, né, cara? Infelizmente, é a regra. Infelizmente. É a regra. Infelizmente.